Na BR-116, um motorista perdeu o controle da direção e bateu o veículo em uma pedra. Olha, o acidente foi registrado próximo ao distrito de Vindo do Traíra. É na zona rural de Engenheiro Caldas. Olha a pista, como é que tá arrumadinho. A pista tá nova, né? É, continua com curvas perigosas. Mas a pista, pelo menos o chão tá novo. Já tá cobrando pedágio também lá. O veículo bateu na pedra. O que aconteceu aí, Alessandra? Você vai contar pra gente. Foi Engenheiro Caldas, né? Ei, Nico, exatamente. Foi Engenheiro Caldas. De acordo com a polícia, o motorista dessa caminhonete, ele seguia sentido a Engenheiro Caldas quando no quilômetro 440 da BR-116, ele teria perdido o controle do veículo, né? O motorista teria perdido o controle do veículo. O veículo teria ficado desgovernado, saído da pista e se chocado contra essa pedra aí no acostamento da rodovia. Esse acidente foi durante a tarde de ontem e foi bem próximo, como você disse, ao distrito de Divino do Traíra, que faz parte da zona rural de Engenheiro Caldas. O motorista, ele foi socorrido ao hospital de Governador Valadares com dores abdominais. Nico, são as informações iniciais que a gente tem a respeito desse acidente. É com você. É. E a Divioli é o airbag, né? Que fala, né, Lamoni? Que é a proteção, sistema de proteção, né? Com ar, né? É porque, olha lá, perde o controle e vai dar uma pancada ali. A pessoa se... pode bater a cabeça, né? A importância do cinto de segurança também aí nesses casos, né? Obrigado, viu, Alessandra? Paz nas estradas, pelo amor de Deus, né? Paz nas estradas, pelo amor de Deus, né?